Aham! Minha garganta não voltou ainda, tô meio zoado. Vou fazer um chá. Seguinte, antes de começar hoje eu tenho um recado, na verdade não é um recado, eu queria contar pra vocês uma coisa muito legal. No dia 19 de setembro, ou seja, semana passada, rolou o Edward. Olha só a coincidência. Edward significa European Day Without a Road Death. Significa que é um dia na Europa sem acidente no trânsito. Na verdade, isso é uma campanha feita na Europa toda pra reduzir fatalidades nas estradas. Você tem uma média, né, de quantas pessoas morrem, infelizmente, por acidentes de carro, em transportes, em estradas. E eles tentam reduzir esse número e lógico que a meta deles é chegar em zero. Foram 43 pessoas que morreram em estradas na Europa inteira. Esse número, na verdade, já é metade, pouco mais, na verdade, do que a metade do que a média de fatalidades que você tem na Europa com acidente. Que, na verdade, é 70. Então, 70 pessoas, na média, morrem em acidentes na estrada na Europa. Europa inteira. Aí eu fui procurar no Brasil. E no Brasil, pelo menos no número desse ano, aliás, era 150 pessoas que morrem em estradas. Isso aqui é dado de estrada, tá? Não é de acidente em trânsito na cidade e tal. É estrada, pegando estrada. O site chama projectedward.eu. E aí você consegue fazer um pledge. Um pledge é tipo um juramento, mas não jurídico, assim, pra lá, né? Meio que uma promessa que você faz, sabe? Você, eu prometo... E você pode fazer um pledge no site, na verdade, você não tem que pagar nada, não tem que... É só, basicamente, você tem uma lista de coisas que você promete fazer, ou promete tentar chegar mais próximo dessa lista. E aí você coloca o seu nome lá e eles agradecem você por ter feito esse pledge. Essa é a lista do pledge. Vocês pediram e eu vou voltar com o Edu Sincero. Solta a vinheta do Edu Sincero que a gente tem aí. Voltou. Como que eu mandaria uma mensagem em inglês em cima das mensagens que vocês mandaram pra mim lá no LinkedIn. Na verdade, eu não sou professor, então tudo que eu coloquei de feedback, de opiniões, foram coisas, assim, com base no que eu acredito que não soam bem. Então, na verdade, é uma revisão gramatical, exatamente, né? Detalhe por detalhe. Tá soando profissional? Tá soando seriedade na maneira que você escreveu? E é muito mais essa perspectiva, porque é isso que eu tô acostumado, tá? Não tô acostumado lá dar aula e ficar corrigindo erro de ortografia, beleza? Então, eu achei que mais algumas mensagens que vocês mandaram, inclusive, tem algumas que não são de brasileiros, tá? Mas que também não são de nativos. E aí eu vou comentar pra vocês aqui também. Hi Ed, how are you? We don't know each other, so really sorry for bothering you with my requests. Pois é, brother. Já começou errado aí, né? I've seen there are positions open in Dropbox for BDR Italian Market. I was wondering about a referral. It could be a problem for you? Tem um monte de erro aqui, né, gente? Tá claro, né, que ele queria que eu refesse uma referência dele pra uma vaga de BDR, BDR Business Development Representative. BDR representative é vendedor. Vendedor, só que ele é o pré-vendedor. Ele é o cara que vai atrás do negócio pra ir mandar pro vendedor. Mas é o representante. Então, de uma hora de uma pessoa, geralmente, meio júnior, que eles contratam, geralmente com dois anos de experiência, mais ou menos, tem uma base de leads, você fica ligando pro povo, mandando e-mail, enfim, fazendo contato, alguém entra em contato com você, tenta negociar, identificar o tamanho da conta, da empresa, pra ir direcionar pra pessoa certa que vai efetivamente fazer a venda. Esse é o BDR. E tem um monte de vaga de BDR na Irlanda, tá? Se você que estiver procurando, vai atrás, procura aí. Business Development Representative. We don't know each other, so... Já começou assim, com letra minúscula, sem... Sabe aquela apóstola fazendo don't? Mas a gente não se conhece, então? Malandrão aqui, então... Really sorry for bothering with my request. É, você já... Já bothered me, já. I've seen an open position at Dropbox for the Italian market. Eu colocaria mais ou menos assim. I was wondering about a referral. Acho que ele queria dizer... I was wondering if you could refer me. It could be a problem for you. It could be a problem for me. Se você escrever desse jeito. Então, eu depois assinei... Would that be a problem? Or, would that be ok? Would you mind referring me for this position? É aquela coisa, né, gente? A gente já falou. Vou ficar fazendo referral de um cara que nunca vi na vida. Cara acabou de falar que não me conhece. Por que eu vou fazer um referral dela? Porque eu ganho um bônus. Mas não, não farei um referral de um cara desse. Porque já tem muito erro aqui pra mim. Se eu conhecesse a pessoa e soubesse que ela tá se forçando e tem um errinho aqui, eu corrigiria e ajudaria ela, mas... Não agora. Hi, Edu. How are you? I'm from Brazil and I'm here in Ireland to improve my English. Muito bem montado. I'd like to work as content marketing, as a content marketing manager, with content marketing. The same role that I used to work in Brazil. But I have two questions that I think you can help me with. Tá faltando uma proposição no final. Do you think it's a good idea doing some course here in... For example, to complete my CV. Do you think it's a good idea to do some further educational course, to do some further course, to apply for some courses? Aí a segunda pergunta, I did a few courses in Brazil. A gente tem uma mania no Brasil de não fazer perguntas e não ser direto. Isso é um problema, sabia? Porque a hora que você fala em inglês, é o mesmo problema. Fica uma merda, fica uma sentença montada errada. Quando você quer fazer uma pergunta, você começa com uma pergunta. Você não fala, tem uma pergunta. Então, a pergunta é, era uma vez... Brother, faz a pergunta. Você já me colocou um contexto, já. Você me falou que você já veio do Brasil, que você tá vindo aqui pra aprender inglês. Então, I did a few courses in Brazil, que você já tinha me falado. But I don't think they're applicable here. Am I wrong? You are wrong, my friend, because of your sentence. Mas eu acho que tem alguns problemas aqui, que é o seguinte. I did a few courses in Brazil, but I don't think they're applicable here. Isso não é uma pergunta, tá? Você já começou com uma afirmação que você já tá achando que não é aplicável. E eu acho que o que você quis dizer é ser relevant. Que é se eles são relevantes aqui. O applicable é, por exemplo, se eu falo assim... Você tem filhos? Sim ou não? Não tem, pula a próxima pergunta, porque ela não vai ser applicable pra você, porque eu vou falar de crianças. Isso é o aplicável, esse applicable. O que você quis dizer aqui, eu imagino que seja valid, no sentido de são válidos, de eles são aceitos aqui. É se eles são relevantes no sentido de o mercado é o mesmo, os tipos de informação que eu aprendi podem ser usados ou não. E aí eu diria que sim, porque qualquer coisa que você aprender na sua vida, não importa se você tá aqui na China ou o que for, qualquer coisa que você aprende na vida é válido pra você na vida. Como é que eu faria essa pergunta? Eu falo... Se você tem um curso, ele é válido enquanto o aprendizado que você teve. E se você quer saber se ele é válido enquanto certificação que é válida, aceita aqui, aí você tem que pesquisar que tipo de curso que é esse, ver se você precisa fazer uma tradução dele, se você precisa fazer algum reconhecimento dele aqui. Eu não sei que curso que é esse, se for uma certificação, bem provável que ele seja válido. Então, vai atrás disso, beleza? É, foi bem informal, com uma pergunta mal elaborada, com uma intenção boa. Oi, Ed, como é você? Vou dar uma dica pra vocês, tá, gente? Não fala como é você. Por que que acontece? Quando você pergunta como é você, você tá esperando que a pessoa responda, né? Oi, tudo bem? Isso é o Brasil, né? Tudo bem? A pessoa, tudo bem. Aqui você meio que já afirma que a pessoa tá bem. Então, você fala, Então, você pode usar, tipo, espero que esteja tudo bem por aí. Então, é meio que, e aí? Opa, espero que esteja tudo bem. Mas não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é a próxima que eu falo. Eita, nois. I just finished watching one of your LinkedIn videos and decided to log into my LinkedIn account. Que eu acho que era o que você quis dizer, e você colocou LinkedIn. After what feels like centuries, and send you an invite. É, o que você quis dizer, então, de novo. Nossa, parece que faz mil anos que eu não entro aqui, e decidi te mandar um convite. O send you an invite, totalmente correto, porque invite realmente é a palavra que a gente usa, não é add you. Thanks for taking the time to put this series together, and I hope it can help me get better, set up my profile. Então, eu acho que você meio que overcomplicou. aqui, porque você tentou montar uma sentença um pouco mais formal, e aí, entrou muito tempero, e não tá no ponto certo. Eu simplificaria essa sentença. I hope you can help me improve my profile. Acho que improve é uma boa palavra aqui. Tá bem estranho, help me better set up. Porque, assim, quando você fala assim, I better set up this profile, tipo, You better do your homework. É meio que quase que uma, sabe, é bom você fazer esse negócio aí, hein, senão vai dar merda. I better set up my profile, tipo assim, é melhor eu fazer esse negócio, hein. O hope it can, o hope é uma palavra muito óptima palavra, na verdade, é uma palavra muito boa pra você abrir e finalizar alguma sentença, como eu falei, hope you're well, hope this finds you well, e hope to hear back from you. Mas aí você coloca esse hope, que é essa esperança, de que tem uma ajuda, de que I better set up my profile, e virou uma mistura, entendeu? Eu fiz uma pergunta pra vocês lá no Instagram, e vamos ver se alguém mandou pra mim alguma sentença inglês pelo Instagram. Chega um monte de merda, claro que chega merda. I would like to know how did it, how did, how you did to learn a professional English when you start to work. Vamos ver, vem cá gente, vem comigo. Eu entendi a pergunta, tá, mas você complicou demais aqui. Good night, I would like to know how did you know how you did, how did you learn, and not to learn, porque isso aqui não está no infinitivo. A professional English when you started working. Eu não sei explicar porquê, mas quando eu started, é working, não é to work. A Bata talvez sabe explicar isso, e outro dia ela pode explicar pra vocês, mas... Quer que eu ensinei pra você ensinar? Vem cá, ensinar se quiser. Vocês querem que a Má ensine depois, porquê que start vai e help também vai no infinitivo? Tem algum motivo, não sei, mas tem. Eu aprendi ouvindo muito, escrevendo muito, lendo muito, então foi toda uma mistura de coisas. É treino assim, de novo, assim, tem 10 anos, né, no começo eu errava muita coisa também, e tem coisas que você se acostuma, por quê? Por exemplo, eu estou no ambiente corporativo, eu estou trabalhando aqui, já tem 10 anos, em empresas, assim, que, sabe, mandar e-mail, receber e-mail, falar com o cliente, tudo isso ajuda a você melhorar, e ler muito. Eu lia mais antes, agora eu ouço mais, ouço muito audiobook, mas eu ainda leio muita coisa de matéria, leio muita coisa que sai na internet, e é uma maneira boa de você aprender. Mas aí, assim, é treinar, é você conversar com mais gente, que não seja só num bar, é você ir num evento, fazer um networking. Por exemplo, a gente vai fazer o EW Pro agora em novembro, ele vai ser dividido em duas partes, está uma parte que vai ter coisa em português, e uma parte inteira só em inglês, 100% em inglês, todo mundo que é lá vai falar inglês, mesmo os brasileiros, então vai ser uma ótima oportunidade de você falar o inglês de business, porque você está falando um pouco mais de negócios ali, você não está falando simplesmente no modo informal. E tenta se forçar um pouco, fazer esse exercício de você, tentar um pouco ser mais formal, no sentido de pensar mais assim, estou aqui para fazer negócio, não estou aqui para fazer amigos, pode até fazer amigos, você entendeu, né? Olha, brother, ou menina, I want to know how can I grow, aí já tem esse grown, né, crescido, está errado? Up, grow up my life here, então assim, eu acho que eu quis dizer, como é que você amadurece, é isso? Grow up de tipo, crescer de tamanho, de amadurecer, então eu diria, I'd like to know, I want to know é bem, né? E aí, fala aí, você vai falar não? I'd like to know é tipo, eu queria saber aí de você, como é que eu posso crescer meu canal, minha vida na Irlanda, and my channel on YouTube, continua trabalhando, tudo na vida, você pode crescer seu YouTube assim, enquanto você pode virar um músico e virar um próximo John Mayer, virar um próximo, sei lá o que você gosta, Ed Sheeran, como é que você começa? Você começa a fazer, aprender a tocar violão, começa a cantar, você aprende a compor coisas, você fica bom, aí você começa a chamar os amigos para tocar para eles, aí você vai fechar um gig ali para tocar, e você começa a tocar naquele barzinho, dá certo, então assim, o que é a base disso tudo? É você ser bom, continuar se esforçando, indo atrás, indo, sabe, e fazendo cada vez mais, e não parando, é assim, não é só o YouTube, qualquer coisa que está fazendo, você tem que ser bom no que você faz, e continuar sempre fazendo, e melhorando, e sempre tentando ganhar mais gente, para conhecer você, conhecer seu trabalho. Chegou uma bíblia aqui, para eu ler, aqui é uma parte, Gostei, lembra que eu falei para vocês? Espero que isso aqui tenha te encontrado, em uma situação boa. Como eu disse, encontre abaixo, minha currícula, e o projeto. Então, como nós falamos, ou como discutimos antes, porque eu acho que as I said, é tipo, meio que quase brigando, tipo, como eu falei aí, então, tá aí a parada. Discuss, na verdade, em inglês, não é discutir de brigar, discutir, brigar é argue, então você pode falar, as discussed, ou as we have discussed, as previously mentioned, que acho que é um pouquinho mais leve. Please find below my... Não, 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 e está below, ou está attached? Outro problema aqui, que isso aqui for um e-mail, que isso aqui, hope this e-mail finds you well, então se é um e-mail, você está mandando below, embaixo da sua mensagem, você está mandando como anexo, se for anexo, please find attached. I'm a hardworking, versatile, and energetic person. I'm a... Caraca, eu já falei disso, eu não gosto de falar essas coisas, tipo, eu não gosto de falar, poxa, eu sou esforçado, hein? An energetic person who is always willing to learn, and bring my knowledge, and experience to new perspectives. With 10 years of work, working experience, as a customer service, sales, digital marketing, content creator, and social media, I've been bringing value to companies, by building sustainable, and profitable relations, with clients and stakeholders. I've also successfully worked in the digital marketing for the past years, 10 years, eu imagino que você falou 10 years no Maragio foi anterior, achieving high standards of results, such as increasing traffic by over 149% consumer interactions, eu acho que você precisa dizer customer interactions, porque você está falando de clientes, mas 149% do que? Do tráfico do que? Porque está meio solto isso aqui, você está falando de toda a sua experiência, de repente você caiu em uma coisa muito específica, foi o tráfico de uma das campanhas que você fez, que a gente não sabe do que você originou. Many years of experience with digital content and managing accounts and the fast-paced brought me resilience and the interpersonal skills that I need. Olha como você está no problema para você, porque você já falou lá no começo que você era hardworking, já falou um monte de elogios de você mesmo, mas você caiu aqui para falar mais elogios, no ar, né? Porque esses elogios são muito genéricos. Super vago. Find Below, de novo, porque você já falou Find Below lá em cima, the project that I worked at in this company. We've made a new Instagram language for the company. We did some photo productions, modernized the entire content and created many actions with digital influencers. By the end of the project, we achieved 69% increase on followers and 149% increase in customer interactions with the brand. Calma, você cresceu 149% de interactions também, porque é o mesmo número que está lá em cima no Traffic. Então assim, Customer Interactions, que você fala aqui embaixo, é uma coisa, interaction é uma coisa. E lá em cima você fala Traffic, de Consumer Interactions. Então assim, já está inconsistente na sua própria mensagem aqui. Eu tomaria cuidado porque está mega longo, cansativo, vago, porque eu entendi assim, no geral, mas eu achei mega complicado. O que eu teria feito aqui era simplificado para Hope this finds you well. Please find and attach my CV. Couple of things I'd like to highlight. E aí você põe bullet points. Três bullet points. 149% achieved in a campaign for X, Y and Z influencers within X amount of time. Porque você fala que você cresceu 149% pode ser excelente como pode ser uma bosta, porque se você cresceu 149% em 10 anos, é uma bosta. Se você cresceu 149% em dois dias, é excelente, excepcional. Então você tem que entender, dar contexto pra gente, do que você está falando desse crescimento, de quanto tempo, quando começou, o que você fez, qual foi o seu papel nisso. Você fez 100% da campanha? Então você pode for, I managed 100% da campanha. Enfim, a ideia está boa, atenção sensacional, imagino que você tenha muita experiência, mas você tem que usar todas as experiências que você tem para ser sucinto. O mais difícil de tudo que a gente faz aqui, é você ser sucinto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem, com mais dicas. Não esquece de baixar o nosso app, que agora o nosso app está com o chat funcionando. Chat está funcionando, tem chat em grupo também, então você pode entrar, fazer grupinhos ali, você pode criar o seu próprio grupo. Também tem algumas outras novidades, que se você baixar agora a versão, você vai ver que tem umas coisas a mais. A gente se vê na próxima semana. Valeu, galera. Tchau.